Olá turma do quinto ano, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que sim! Hoje é quinta-feira e a nossa aula de filosofia. Semana passada nós estudamos sobre empatia e aprendemos que a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro e que nem todo mundo tem empatia. Então tem um texto, tinha um verbete para vocês e diz o seguinte, aprender a se colocar no lugar do outro. Empatia é a habilidade de imaginar-se no lugar de outra pessoa. 2. Compreensão dos sentimentos, desejos, ideias e ações do outro. 3. Qualquer ato de envolvimento emocional em relação a uma pessoa, a um grupo e uma cultura. 4. Capacidade de interpretar padrões não verbais de comunicação. E 5. É o sentimento que objetos externos provocam em uma pessoa. Então tudo isso aqui pode ser a empatia. E 1. O que você entendeu do texto? É uma resposta pessoal, mas que 1. Podemos dizer que a empatia é você colocar-se no lugar do outro. Imaginar o que o outro está sentindo naquele momento e não fazer o que você não quer que faça com você. 2. Você já se colocou no lugar do outro em alguma situação? Aí você poderia sim e dizer como foi que você sentiu. E assim, gente, é bem difícil a gente se colocar no lugar do outro, né? Ter compreensão, imaginar como é que aquela pessoa, eu não vou fazer aquilo com aquela pessoa porque eu não sei porque ela pode se sentir mal, né? E tem essa questão. E na terceira, nós teríamos essa sua árvore. Ela precisa ser regada de bons sentimentos, valores e atitudes para que você seja capaz de praticar a empatia. Como você tem cuidado da sua árvore? Que valores você tem cultivados? Aí vocês iam escrever na árvore de vocês. A atividade de filosofia foi toda pessoal, né? Bem simples, bem fácil. Mas hoje nós temos um texto sobre uma família perfeita. A Tia Debra não colocou o autor porque eu não sei quem escreveu esse texto. Mas ele dizia o seguinte, eu faço parte da vida daqueles que tem amigos, pois ter amigos, pois ter amigos é ser feliz. Eu faço parte da vida daqueles que vivem cercados por pessoas como você, como eu, pois viver assim é ser feliz. Eu faço parte da vida daqueles que acreditam que hoje é uma dádiva, por isso é chamado de presente. Olha que lindo, gente! Faço parte da vida daqueles que acreditam na força do amor. Acreditam que para uma história bonita não há ponto final. E eu sou casada, sabiam? Eu sou casada com o tempo. Ah, meu marido, ele é lindo! Ele é responsável pela resolução de todos os problemas. Ele reconstrói corações, ele cura machucados e ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos três filhos. A amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha. Ela é uma menina linda, sincera e alegre. A amizade brilha com o sol. A amizade une as pessoas, pretende nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria. Culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao pai, o tempo. A sabedoria e o tempo sempre andam juntos. O caçula é o amor. Ah, como esse me dá trabalho. É teimoso. Às vezes só quer morar em um lugar. Eu vivo dizendo. Amor, você foi feito pra morar em dois corações, não apenas em um. O amor é complexo. Mas ele é lindo, gente. Lindo, lindo, lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo seu pai. O tempo. E aí o tempo sai fechando todas as feridas que o amor abriu. Uma pessoa muito importante me ensinou uma coisa. Tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu certo, é porque não chegou no final. Por isso, acredite na minha família. Acredite no tempo, na amizade, na sabedoria e principalmente no amor. Aí, com certeza, um dia, eu, a felicidade, baterá a sua porta. Tenha tempo para os sonhos. Eles conduzem sua carruagem para as estrelas. Olha, gente, que texto lindo, né? Ele é uma metáfora e nos mostra que pra encontrarmos a felicidade, nós precisamos de tempo, de ter amizade, de ter sabedoria e de ter amor. E o texto, ele fala o quê? De uma família. Olha que família perfeita, né? Formada pelo tempo, que ele reconstrói tudo. E a gente, às vezes, quando tem um machucado, esse machucado, ele só é sarado com o tempo. E que nós, também, não, pra sermos felizes, nós não precisamos estar sozinhos. Nós precisamos do outro. E com o outro, ele é importante. E também, que a gente precisa, às vezes, dizer, ah, eu quero paciência. Mas a gente tem que pedir, não paciência, e sim sabedoria. Pra gente poder lidar com as adversidades que a vida nos impõe. E que o amor, ele é muito importante na vida de cada um de nós. Porque ser o amor, gente, a gente não é nada. E com tudo isso, a gente precisa, e aí a gente encontra a felicidade. A felicidade não é uma felicidade para sempre. Existem momentos felizes. E que essa felicidade a gente pode encontrar no decorrer da nossa vida. E aí vocês vão fazer cinco caixões. Bem simples. Qual o assunto principal do texto? Qual é o tema desse texto? Dois. Quais são os filhos do casal? Eles tinham três filhos. O que cada um desses filhos fazem? E qual é o desses filhos que dá mais trabalho? E sim, qual é a mensagem que esse texto nos traz? Isso é muito importante a gente saber disso. Então, pra filosofia, né, a gente tem que trazer uma coisa mais leve, mais calma, pra nos acalmar diante das diversidades que a vida está nos impondo. Ou em 2020, a gente está dizendo, escuta muito que está muito difícil. Existem muitas situações que fazem com que a gente, às vezes, queira desistir. Mas a gente não pode. A gente precisa ter o quê? Fé. E que com o tempo, ele vai estar todas essas feridas que elas estão sendo abertas. E que a gente precisa acreditar. Talvez essa pandemia, ela venha pra... A gente ainda não entendeu o real sentido dela. Mas a gente tem que perceber o quanto ela veio pra nos aproximarmos mais da nossa família. que vivia um pouco separada devido às mídias, devido a tanta essa tecnologia. E aí a pandemia veio pra nos aproximarmos mais, pra encontrarmos mais o amor. Porque a gente tem que, às vezes, esquecer de só reclamar, reclamar, reclamar. E aprender a viver o nosso dia. Porque a gente aprendendo, a gente aproveita e cria experiências, aprende. E a gente reclamando, a gente esquece de viver. Ok? Então, essa é a atividade de hoje. Eu amei esse texto. Quando eu li esse texto, gente, eu vou levar pro turminho do quinto ano. Pra mostrar pra eles essa mensagem. E que o tempo, né? Que é o pai dessa família vai levar a gente a encontrar felicidade. Pode demorar? Pode. Mas, nós vamos ter a certeza que se não chegou no final, se o final não foi feliz, é porque não chegou ainda. Tá certo? Um abraço e uma boa quinta-feira pra vocês. Beijo da Tia Débora. Tchau.